Salve, salve rapaziada! Beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Israel, muito conhecido aí como Sial Então galera, vim aqui com o nosso amigo Fernando Dabiz no canal dele aqui A gente conversou um pouco aí, a gente bateu um papo pra eu trazer um vídeo no canal dele E ele trazer um vídeo pra o meu canal O nome do meu canal galera é Sial Aventuras Eu quero contar com a participação de todos vocês pra ir lá se inscrever, dar uma força Também quem tá assistindo esse vídeo aqui no canal do Fernando Dabiz Já deixa o like aí, se inscreve no canal pra quem não é inscrito aqui no canal dele Dá uma força também aí, valeu? Vou mostrar um pouco da minha bis, eu tenho uma bis 125, vou mostrar aqui pra vocês E a gente vai falar um pouco, foi o que a gente combinou no vídeo Que eu ia falar um pouco sobre a minha bis, como a dele é a bis 100 e a minha 125 Eu vou mostrar algumas coisas sobre a minha bis, vou falar quanto eu paguei na moto Algumas coisas que eu já mexi na moto E vou tá mostrando aqui um pouco, vou falar o ano também E vou mostrar um pouco aqui pra vocês a bis 125 Então, é assim, sobre o gasto dela, né? A autonomia e algumas coisas que eu acho da moto, beleza? Então, galera, já conto com todos vocês O nome do meu canal é Sial Aventuras, beleza? Eu creio que o nosso amigo aí, Fernando Dabiz, vai tá colocando aí na descrição do vídeo É o link do nosso canal Pra vocês também, como eu falei, que tá assistindo esse vídeo Que não é inscrito no canal do nosso amigo aí, Fernando Dabiz Já colabora aí, deixa aquele like, se inscreve aí no canal do amigo também Desde já também, eu quero agradecer o espaço que ele cedeu aí Pra gente tá colocando aqui nosso vídeo Valeu? Então, um abraço aí, meu amigo Fernando Vamos que eu vou mostrar aqui a moto pra vocês E a gente vai também fazer um motovlogzinho No meio do motovlog A gente vai aí falando algumas coisas Quanto eu paguei na moto e algumas coisas mais Mas antes eu vou mostrar a moto aqui parada pra vocês Vamos lá Minha bizinha aí, galera, ó Minha bizinha 125 Só mostrar um pouco pra vocês como é que ela tá, né? Conservação Pra você já tá ciente Eu vou falar um pouco sobre ela no vídeo aí Então, eu vou mostrar um pouco, né? Isso aqui, galera, foi algumas coisas que eu tava carregando aqui em cima E aí acabou ferindo aqui, ó E rasgou aqui esse banco Depois eu vou ter que mandar trocar isso aí Ó, a moto tá bem conservadinha, galera Esse pneu aqui foi trocado, né? Esse aqui já é um pneu novo que eu mandei botar O da dianteira também foi novo que eu coloquei, ó É o que veio nela, desgastou E aí eu tive logo que trocar Botei logo o novo Entendeu? Então, a bicha tá aí, ó Vou mostrar o painelzinho aqui pra vocês verem Tá até a chave ligada Olha a quilometragem dela aí, galera, ó Então, é isso aí Agora, a gente vai falar um pouco aí Quanto eu paguei, né? Quanto eu gastei nesses pneus aí pra eu trocar E mais alguma... Rapaziada, olha só Vou explicar pra vocês Se não, em primeira mão Aqui, né? Um pouco do meu conteúdo, galera Tá trabalhando a obra aqui Vou explicar pra vocês Um pouco do conteúdo que tem lá no meu canal, né? Como eu tô aqui, né? No canal do nosso amigo aí, Fernando Com espaço pra estar também divulgando aí o meu canal Então, eu tenho que explicar um pouco pra vocês Do que se trata o conteúdo que tem lá no meu canal Galera, olha só A gente foca lá em passar também dicas A gente não é só motovlog, galera Entendeu? Então, lá a gente tem várias dicas Que a gente mostra, por exemplo, trocando farol Como fazer pra trocar farol Inclusive, galera Já quero já convidar vocês Pra vocês participarem lá Pra gente já tá iniciando, galera Um projeto aí Pra tá trocando o peão Da bis, né? Da minha bis, que é a 125 Pra gente tá conseguindo ganhar mais potência final na moto É, a minha moto, galera Apesar de ser a 125 Como você pode ver aqui no painel Ela é da bis aqui, né? Que dá 140 Mas não dá isso tudo, galera Eu creio que tem muita gente que tem bis aí Sabe que a bis não dá isso tudo Então, assim O que que eu consigo na minha moto aqui Com o original Com o peão original Eu consigo 110, 110, 115 No máximo, galera Vai começar com esse projeto Eu mesmo vou tá trocando, galera O peão E vou tá ensinando vocês aí Como tá fazendo essa troca aí Você mesmo Não precisa você ficar pagando aí Pra alguém fazer essa troca aí Do peão na sua moto Então, você compra lá o peãozinho E você mesmo bota Qualquer coisa não deu certo Você mesmo tira Não tem que ficar pagando E é esse também A finalidade também do nosso canal Pra ensinar você também Que é usuário da moto A saber fazer algumas manutenções A gente sabe que nem tudo O dono vai conseguir fazer Como mexer de motor Alguma coisa Apesar de que tem muitos aí Que faz isso aí Mas eu não me arrisco muito A fazer isso aí não Mas em coisas assim Que é simples A gente passa amanhã pra galera aí Beleza? Então vamos lá Vamos lá Vamos falar sobre a minha moto Sobre a 125 Galera Essa moto é 2013-2014 Galera Beleza? Aqui ela é Ano 2013 Modelo 2014 Essa moto Eu paguei galera 5.700 Nessa moto Com preço bom No tempo Tava difícil de achar Uma moto desse valor E Essa moto galera Hoje em 2021 Se eu falar que eu vou vender ela Se eu falar que eu vou vender ela Por 6.500 Eu vendo tranquilo Galera Aqui na minha cidade Eu não sei aí na cidade de cada um Se Chega a esse preço Mas aqui Uma moto 2013-2014 No estilo que tá a minha Consigo vender rapidinho Por 6.500 Inclusive eu até falei uma vez com um rapaz aí Né? E aí depois eu tive que falar Não, não, não Não vou vender mais não Porque o cara veio pra querer pagar a moto Galera Eu falei se eu não me engano Foi 6.500 mesmo E o cara veio doido pra pagar a moto Então eu tive que Não, não Não vou fazer mais isso mais não E aí tive que desfazer Não, não Não vendi mais É que eu sei Eu falei pensando que não ia Não ia ter feito E o cara veio doido pra pagar Então Paguei 5.700 Se hoje eu Querer vender Eu vendo ela por 6.500 Tranquilo Então assim Uma moto que não me dado de cabeça Troquei os dois pneus Novos Que pneu é coisa normal Que a gente troca aí Quando a gente É usuário Usa bastante a moto Então isso é uma coisa comum Tá pro moto quanto carro Tá fazendo essa troca Periódica aí de pneu Troquei Botei os dois pneus novos Não foi caro Paguei 200 reais Nos dois No par Então não foi caro Troquei também galera A junta do motor Duas juntinhas que tem É É normal Acontecer Dar um vazamentozinho Troquei essas duas juntas Já troquei o banco também Dessa moto uma vez Inclusive Como eu mostrei pra vocês Eu vou ter que trocar novamente Mas isso também é comum Né Então Assim É uma moto que não me dado de cabeça Galera Não me dado Eu já viajei muito Se vocês forem olhar Forem olhar no meu canal Tem muito vídeo galera Eu fazendo viagem com essa moto Já viajei 200km Com essa moto aqui Ó Pra 125 É uma moto potente É uma moto potente galera Assim É Não comparar as outras Potente é comparar assim Com a 125 É uma motosinha potente É A gente tá Vai que Tá tentando melhorar mais ainda Eu vou tentar melhorar mais ainda Ela Pra tentar dar um desempenho É Final a ela Tem uma moto boa Que tem uma arrancada Legal Então pra você que tá Pensando aí Em comprar Se você tiver um dinheirozinho Pra investir A mais Invista no A125 Não tem o que dizer Dessa moto aqui Que é ruim Que anda quebrando Não Outra coisa galera Que o pessoal Às vezes Pergunta É sobre custo Custo de manutenção Dela é baixo galera Peça Dessa moto também É muito barato Acha muito fácil Não é uma moto Que você vai ficar Quebrando a cabeça Pra ficar fazendo pedido de peça Ficar correndo Atrás Em muitas lojas Pra poder achar peça Não Essa moto aqui Ela Acha peça Muito fácil Pelo menos aqui na minha cidade Acha Igual a água Peça Pra ela Entendeu E todo mecânico Sabe mexer E a manutenção dela É muito barata Né É Diferente de muitas Como é que passou aí Agora que eu falei pra você A PCX Né A PCX tem a manutenção Cara Peças Cara Né É uma moto mais potente É Mas Tem também Um valor a mais Né A moto também É bem mais cara Do que uma bis Né Deixe seu joinha Nesse vídeo aqui Valeu meu amigo Fernando Tamo junto Espero vocês todos lá No nosso canal Seu aventuras Valeu Então Tamo junto Até a próxima Se Deus quiser Tchau Tchau